Hoje eu quero falar sobre as minhas primeiras impressões da série da Netflix, Dilema. E eu digo primeiras impressões porque eu não terminei a série, eu só assisti há quatro episódios até agora, mas eu já tenho um monte de coisa pra falar. Se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo assim que eu terminar a série, fazendo uma resenha mais completa de avaliação, considerando o final que ela terá. E já pra dar aquela força no canal, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever e dar aquela força... E já pra dar aquela força no canal, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreve agora e já aproveita pra compartilhar com os amigos, pra gente continuar crescendo. Quem sabe a Netflix me patrocina, me coloca na Comic Con e a gente continua trazendo cada vez mais conteúdo por aqui. Depois que eu assisti ao trailer dessa série, eu tinha certeza que a história se passaria toda ao redor da personagem de Renée Zellweger, que é a Anne Montgomery. Mas o que eu percebi é que, apesar de ela ser sim um foco central da história, porque envolve muito mistério e as coisas que ela faz são catalisadoras pra história, na verdade você vai acompanhar a vida do casal da Lisa e do Sean. A Lisa tem uma startup de ciência, ela tá trabalhando mapeamento genético pra trabalhar isso a favor de tratamento de doenças como câncer, por exemplo. O Sean já é um cara que teve a sua história no beisebol e por algum motivo ele foi demitido do time e ele então começou a trabalhar como paramédico e está tentando entrar no corpo de bombeiros. O casal é altamente fofo, eles têm uma sintonia muito grande, tanto que pelos amigos dele eles são considerados como o casalzinho perfeito e eles estão sempre lutando juntos pra superar alguns problemas. Eles estão passando por um grave problema financeiro. E claro que vão surgindo agravantes de todos os pontos, da família dela, da situação deles, dinheiro que falta e a empresa dela que tá no buraco prestes a falir. E assim, a pesquisa toda que ela tá desenvolvendo seria jogada no lixo porque ela não teria condições de dar continuidade. Então ela tá buscando desesperadamente algum investidor riquíssimo que acredite nessa pesquisa dela e dê o dinheiro que ela precisa pra dar continuidade. Ela tá fracassando completamente nisso até que, misteriosamente, Anne Montgomery se interessa pelo seu projeto e começa a querer saber mais e tá disposta sim a investir 80 milhões de dólares neste projeto na empresa dela. Mas existe uma pequena condição e é aí que começa toda a nossa história. Anne quer passar uma noite com o chão. Fique claro aqui que ela não diz o que será feito, o que ela vai pedir, o que vai acontecer nesta noite. Ela simplesmente diz, eu quero uma noite com o seu marido. Até que ponto você consegue chegar a favor da sua empresa, em prol do seu trabalho, da sua carreira, daquilo que você acredita e o que você mais deseja. Você colocaria sua família em risco, seu marido em risco, em uma situação desagradável, desconfortável, até onde você vai? Anne quer saber se Lisa tá disposta a tudo pela empresa. Afinal, ela vai investir uma boa grana e ela quer garantir que esse investimento seja certeiro. Nessa confusão toda de, meu Deus, ela vai aceitar, ela não vai aceitar, é que aí você começa a ver algumas referências muito fortes. Referência talvez seja uma palavra um pouco fraca pra situação. Se você assistiu a Proposta Indecente, você certamente percebeu que existe uma semelhança absurda nessas histórias. Naquele filme lá de trás, a gente tem essa mesma situação. Eles estão passando por um puta problema financeiro, e de repente surge alguém, milionário, disposto a dar dinheiro pra eles pra que a mulher durma com o cara por uma noite. Existe todo esse dilema moral, eles não querem aceitar de princípio, mas fica naquela coisa de, putz, é uma noite, a gente consegue, a gente dá conta de superar isso, e a gente realmente precisa desse dinheiro pra salvar a nossa situação financeira. A ideia é exatamente a mesma apresentada nos primeiros episódios de Dilema. A questão aqui é que a gente tem a base de que os criadores dessa série são os mesmos criadores de Revenge. Sinceramente, eu nunca terminei Revenge, eu nunca levei muita série. Eu comecei a assistir um ou outro episódio, não me prendeu, eu achava muito falho algumas coisas, achava uma menina muito jovem pra ser tão vingativa e ter tantos planos mirabolantes por uma história de vida dela. Não me comprou a ideia, não consegui aceitar, abraçar essa história, então eu não fui adiante, nunca terminei Revenge, nunca assisti a muitos episódios. Mas eu sei o que é a ideia, eu assisti a alguma coisa assim dessa série e eu vi muita semelhança, muita coisa igual, idêntica. No princípio da vingança, você percebe que a Anne é uma personagem que basicamente carrega a série como atriz, porque ela é definitivamente a atriz mais forte, a profissional mais forte que tá nessa série toda, então ela leva a série consigo nas costas, porque ela tá brilhante nesse papel, de um jeito que eu acredito que muitos de nós nunca imaginou vê-la. E ela tá se colocando nesse papel de corpo e alma. E enxergando nela, se você assistiu a Instinto Selvagem, você certamente reconhece que Cheryl Stone está ali. A postura dela, a forma de ela se movimentar, a forma de ela conversar, a forma que ela se senta e cruza as pernas, é muito semelhante, me lembrou muito a Cheryl Stone em Instinto Selvagem. Então eu achei que essa série, na verdade, tá buscando um monte de referências e não ficaram só nas referências, ficaram um pouco no... Vamos pegar essa ideia aqui e deixa a galera reconhecer. Eu acredito que essa seja a ideia, porque tá muito na cara, mas isso não me incomodou de jeito nenhum. Eu achei bem gostoso ficar descobrindo coisas e histórias passadas que eu assisti, filmes anteriores ou outras referências de filmes ou séries que vieram nesse conjunto. Eu acho que muita coisa do que tá sendo produzido hoje é assim, você consegue enxergar muito do passado cinematográfico nas coisas atuais. E eu acho isso legal, eu acho isso bacana, porque te obriga a revisitar essas coisas que ninguém mais assiste hoje com tanta frequência. No entanto, a série tem várias histórias circulares ao redor do casal principal. Nós temos os casais de amigos deles, que todo mundo tem problema, digamos assim. Existe um casal de amigos próximo a eles que estão tentando ter um filho e tá numa situação um pouco complicada. Existe um terceiro elemento da história que pra mim até agora não fez sentido nenhum. Tem o médico do hospital, o diretor de cirurgia, o chefe de cirurgia, alguma coisa assim, tão importante que eu nem lembro o nome dele. Mas ele é um cara que pra mim até agora não fez sentido nenhum nessa história. Eu espero que até o final ele tenha um significado pra estar ali no meio, porque pra mim ele é completamente dispensável. Esse casal de amigos eu já gosto um pouco da relação deles, tem um contraponto interessante e tem o casal que é do irmão da Lisa com o seu parceiro. Esse casal até agora, eles são só fofos. Eu não entendi qual é o dilema deles, por assim dizer. Não entendo qual é o problema que eles enfrentam, qual é a motivação de você ter esse casal na história. Se é simplesmente pra ter um casal gay ou se eles têm algum significado. Porque até agora, pra mim, eles são fofos e são perfeitos e altamente compreensivos um com o outro e não tem problema nenhum. E vamos ser sinceros, dentro de uma série ou de um filme, se não tem um problema, a gente não tem história. Então pra mim ainda ficou um pouco confuso isso. Mas em geral, tudo acontece ao redor da Lisa, do Sean e da Anne Montgomery. Mas basicamente você tem que se preocupar com a Anne Montgomery. Porque você não sabe a história dela, você não sabe de onde ela veio, você não sabe de onde veio o dinheiro, você não sabe como ela chegou nesse ponto. Mas em vários momentos, e é muito escrachado, ela deixa bem claro que existe uma história por trás. E existe uma história trágica. Ela é vítima de alguma coisa, eu não sei se ela sofreu abuso ou o que aconteceu, se ela foi abandonada, maltratada, perdida, ou o que foi que aconteceu na vida dessa mulher que fez ela se tornar essa vilã que tá sempre armando pra cima dos outros, tentando expor a vida dos outros dessa forma. Mas essa curiosidade é o que te faz seguir episódio após episódio. Eu não cheguei ainda ao plot twist principal dessa série. Então, até então, a gente tem o problema inicial dessa proposta, a gente tem a continuação disso e o andamento da empresa. E eu não cheguei no ponto em que tudo vira do avesso e que tudo fica confuso pra saber. O que eu posso te dizer é que até aqui você vai assistir um pouco entusiasmado. É muita coisa clichê, sim. Ah, é um casal perfeito que não tem problema nenhum e vive aquela linda lua de mel eterna. Nossa, que clichê. Ok, quem não gosta de acompanhar um casalzinho bonitinho pra falar Ah, a vida pode ser bela também. Você tem um outro casal com bastante problemas e um outro casal que eu ainda não entendi o ponto. Mas você tem muitas coisas acontecendo e muitas coisas que te interessam e te levam a assistir correndo pra querer saber aonde essa história vai dar. Eu não sei, eu não posso te garantir se o final disso tudo vai ser bom. Não sei qual é a reviravolta dessa história. Não sei se vale a pena. Se vocês quiserem, eu realmente posso voltar e fazer um vídeo sobre o final de Dilema. Sei que até agora o meu parecer é Eu gosto, é interessante, é divertido. A gente tem que admitir que nem tudo que a gente assiste é pra ter uma mensagem bonita no final é pra ter uma história que, putz, você fica pensando e refletindo durante a semana e você quer contar pros seus amigos. Tem coisa que você quer assistir pela tensão, pelo susto, pelo medo, pelo mistério ou simplesmente pela diversão. Eu acho sim que é uma série gostosa de assistir. Eu acho que apesar de não ter terminado a série, tem muita coisa a ser considerada aqui. E essas coisas que eu comentei, eu acho que podem ser pensadas como talvez uma sugestão pra você começar essa série. Se você não gostar, é só passar pra próxima. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho